Você vai fazer uma festinha de aniversário e nem me convidou? Nem por gentileza? Não, não vai ter festinha nenhuma. Sou só eu e a Ivone. Marcos, ninguém sabe que é meu aniversário. Nem lá na escola ninguém sabe que é meu aniversário. Ninguém? Ninguém. Faixa na sala, docinhos e salgadinhos pra... Ninguém. Marcos, eu juro. Olha, isso é coisa da Ivone. A Ivone fez de brincadeira pra... Pra mexer comigo. Isso é coisa dela. Eu quero ser convidado. Não. Como não? Por que só vocês duas? Seremos três. Vai ser tão mais divertido. Eu quero você fora daqui. Você invadiu o meu apartamento. Onde é que tá a Ivone? Deve estar preparando a festinha. Sai daqui, Marcos. Eu não tô brincando. Sai daqui. Quanta saudade, meu amor. Eu nem quase nem durmo. Eu nem como. Eu demagreci, olha só. De amor. De paixão. De tanto pensar em você. Eu precisava te ver. Eu precisava vir. Eu precisava estar perto de você. Por que? Eu não sou. Dia do seu aniversário. Por favor, me deixe em paz. Como é que você pode ter prazer em ficar perto de mim se eu não sinto nada? Se eu não sinto mais nada por você? Eu não sinto mais nada por você. Hoje em dia vai ser próximo. Hoje em dia vai ser feliz Hoje em dia vai ser feliz Ele insiste. Ele não acredita que você não esteja. Porque com certeza conhece todos os seus passos. Não. Ele deve estar ligando para me cumprimentar só isso. Então ele sabe que é teu aniversário. Você não disse que ninguém sabia? Algumas pessoas sabem, Marcos. Mas não vem ninguém aqui. Eu não convidei ninguém. Tudo bem. Eu vou fingir que acredito. Mas eu também quero comemorar o teu aniversário. Vem. O que é que você quer? Você. Amar você. Aquela. Se você não esteve com ninguém desde a última vez, você deve estar subindo pelas paredes, hein? Cheia de desejo. Eu tô. Pode acreditar. Nenhuma mulher. Nenhuma. Tocou em mim. Ou foi tocada por mim. Porque nenhuma mulher. Não existe nenhuma mulher que possa tomar o seu lugar. Vem. Muito bem. Talvez muitas pessoas apareçam aqui para me cumprimentar pela data de hoje. Todos os professores. Todos os alunos. E eu te pergunto. O que é que você tem a ver com isso? O aniversário é meu. Esse apartamento é meu. A vida é minha. Eu quero você. Sai daqui! Sai daqui! Eu te odeio. Eu tenho nojo de você. Eu tenho nojo do seu corpo. Nojo dos seus beijos. Sai daqui! Sai daqui! Sai! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Tchau, tchau.